Boa noite, bem-vindo no Clube Rouge do mês de outubro. No mês de outubro eu fiz uma seleção de dois vinhos de Bordeaux, que são, bom, Bordeaux que eu conheço, Vinicolas com quem trabalhamos já desde muito tempo, mas o interessante vai ter a diferença de duas safras grandes que Bordeaux fez, de 2019 e 2020. Se chama Au Cé Bordeaux, então são vinhos da margem direita, onde temos a maioria da produção de Merlot, onde tem 100 milhões também, e então a característica desses dois vinhos vai ser vinhos quase 100% Merlot. A grande diferença vai ser a safra e uma vinicola que trabalha já na biodinamia, mas esse ano 2019 temos já a conversão pela, vamos dizer, pela agricultura orgânica, então o vinho é sustentável e o barimene é um vinho que continua na produção, na vinificação convencional. Então vamos começar com Au Lou, de La Loubière, e do vinhobe Jade, é um grande parceiro que também tem o chateau Fleur de Lis em Saint-Emilion, do mesmo lado, na margem direita. E Au Lou é o segundo vinho, ele tem 89% de Merlot, tem um pouquinho de Malbec, Cabernet Franc, o que tem mais Petit Verdot, mas vamos dizer, é uma vinificação já mais complexa da safra 2019. 14 graus de alcohol, o outro está 14,5 mesmo, porque 2019 e 2020 foram dois vinhos bem, bem secos, bem quentes em Bordeaux, o que está já um vinho pronto a beber. Veja, 2019 e 2020 são safras diferentes em 2016, que foi super complexa, uma safra que pode guardar 10 anos até o vinho se abrir. Esses dois vinhos, 2019 e 2020, já estão muito abertos. Então, eu sugiro começar com 2019, um vinho, como eu falei, do vinho Brejade. Veja também, no rotulou, você tem o emblema da Dominicola Vinho Brejade e o Lou de la Loubière, Lobo de la Loubière. Então, você tem, claro, uma cor da Merlot muito escura, frutas vermelhas, características da Merlot, mesmo se tem esse blend, um pouco diferente, não é somente Merlot. E um vinho, realmente, já, como eu falei, redondo, macio, já tem uma boca longa, redonda, super agradável beber. O segundo vinho de 2020 é o Chateau Bahremené, faz tempo que trabalhamos com esse chateau, acho que eu inicio há 10 anos já a parceria com eles, sempre eles fazem um vinho de melhor custo-benefício, super bem feito. O Arroia também tem o nome do Chateau, Chateau Bahremené, e o Belo Rotulo, 2020, agora é um 100%, 100% Merlot, como eu falei. A cor, veja, não vai ser muito diferente da outra, são, realmente, dois vinhos com a cor totalmente semelhante, bem escura, mas o fato de ter a safada 2020 já vai ser diferente. Ó, que bela nariz, já é um nariz de frutas mais maduradas, porque eu acho que 2020 foi ainda mais calor, e você vai ter um vinho que vai ter, com certeza, um pouco mais encorpado, mas já, de novo, pronto a beber. Que delícia, um estilo totalmente diferente, mesmo assim, você percebe as frutas vermelhas, realmente características da castamelo, mas bem, bem diferente. Então, vamos fechar essa degustação, por favor, você tem esses dois belos Bordeaux, 2019 e 2020, para nosso Clube Rouge. Aproveite, sente, e até o mês que vem. Tchau.